Foi-se o tempo que a síndrome do ovário palicístico era conhecida como uma doença de quem tem sobrepeso e obesidade. Hoje em dia, a gente já sabe que mais ou menos 30% das portadoras de SOP são mulheres magras. E você, tá em pau das estatísticas? Se você é magra, não se preocupe, você não precisa perder mais peso para tratar a síndrome do ovário palicístico. Eu vejo que esse é um grande medo das mulheres que eu atendo nos meus grupos e programas online de atendimento. Carol, eu já sou magra, eu não quero emagrecer mais. Carol, eu tenho que fazer uma low carb para tratar SOP, mas aí eu vou perder peso, eu não quero mais perder peso. Então, calma. Se você faz parte dos 30% das mulheres magras portadoras da SOP, a primeira coisa que você precisa saber é que você não precisa perder peso para tratar a síndrome do ovário palicístico. A segunda coisa que você precisa saber é que uma dieta low carb não necessariamente faz uma pessoa emagrecer. O que faz uma pessoa perder peso é chamado déficit calórico. Ou seja, é você ingerir menos calorias e energia do que aquilo que você gasta no seu dia a dia. Se você ingere mais calorias do que você gasta, você vai ganhar peso. Se você ingere o mesmo tanto de calorias que você gasta, você vai manter o peso. E se você ingere menos calorias, você vai perder peso ou emagrecer. Dieta low carb, principalmente a dieta voltada ao tratamento da síndrome do ovário palicístico, é uma dieta com redução no consumo de carboidratos. Mas isso não significa que precisa necessariamente haver uma redução no consumo de calorias e de energia. Uma mulher magra portadora da síndrome do ovário palicístico vai sim priorizar os carboidratos de baixo índice glicêmico, vai sim priorizar os carboidratos naturais vindos daqueles alimentos que papai do céu criou, como as raízes, as frutas, os cereais. Vai sim evitar os alimentos industrializados, ricos em adoçantes, os açúcares, as massas, os pães, os doces. Mas vai consumir mais proteína e gordura do que a mulher portadora de SOP que deseja perder peso. Se você é magra e quer tratar a síndrome do ovário palicístico, você precisa adequar duas coisas na sua rotina. Primeiro é o volume de alimentos que você consome. Você vai consumir menos carboidratos do que a recomendação genérica ou geral para a população, só que mesmo consumindo menos em percentual de carboidratos, você vai acabar ingerindo mais quantidade de alimentos, de proteínas e de gorduras. Um exemplo prático para fazer vocês entenderem. Uma pessoa que precisa perder peso e é portadora da síndrome do ovário palicístico vai ingerir uma dieta de mil calorias, por exemplo. Uma mulher magra que é portadora da síndrome do ovário palicístico vai ingerir uma dieta de duas mil calorias, por exemplo. O que vai diferenciar uma pessoa da outra em termos energéticos? As calorias. A pessoa que precisa perder peso vai consumir menos energia do que aquela que não quer perder peso. Só que ambas terão um cardápio low carb, onde elas vão consumir em torno de, sei lá, 40% de carboidrato. O que isso significa? Na mulher que precisa perder peso e tem uma dieta de mil calorias, 400 calorias dessas que ela vai consumir vem do carboidrato. Enquanto a mulher que não precisa perder peso vai ingerir o dobro. Ao invés de 400 calorias, ela vai ingerir 800, porque 40% das duas mil calorias dela é o dobro do que daquela mulher que precisa perder peso. Cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Ou seja, a mulher que precisa perder peso vai ingerir 100 gramas de carboidrato durante o dia dela. Enquanto a mulher que não quer perder peso vai poder ingerir 200 gramas de carboidrato. Percebem? Ambas estão com uma dieta low carb. Ambas estão ingerindo 40% do valor calórico total do dia delas vindo do carboidrato. Só que a mulher que não quer perder peso ingere o dobro de carboidrato daquela que precisa emagrecer. É um papo meio de nutra e tal, mas eu acho que vocês entenderam, né? Essa mulher que não precisa perder peso, que não quer emagrecer, que já é magra, vai ingerir mais alimentos ricos em gordura, que são alimentos mais calóricos. Então, ela vai ter na dieta dela bastante abacate, coco, que são frutas oleosas, açaí, copoaçu. Ela também pode ingerir mais nuts, castanhas, amêndoas, avelã, pistache, do que a mulher que precisa perder peso e precisa economizar nas calorias do dia a dia. E a mulher que também quer tratar a SOP, mas já é magra, vai poder se beneficiar da atividade física com o intuito de aumentar a massa muscular, que às vezes a mulher com sobrepeso e obesidade não gosta tanto. Uma mulher que prefere perder peso, quer emagrecer, não vai curtir muito, por exemplo, ir para a musculação. Ela vai ter um exercício com uma característica mais aeróbica para ajudar ela a gastar mais energia do que aquela mulher que não quer perder peso. Uma mulher que não quer perder peso pode se beneficiar muito de exercícios de força que auxiliem no aumento da massa muscular, mesmo com uma dieta restrita em carboidratos. Para ambas, o que vai determinar o sucesso no tratamento é a escolha dos tipos de alimentos que elas consomem. É evitar os industrializados, os processados, os embutidos, os alimentos muito ricos em adoçantes, corantes, conservantes e não se esquecendo dos outros pilares do tratamento. A dieta é um pilar do tratamento da SOP. Nós temos também outros pilares que são importantes para ambas, tanto para quem quer perder peso, quanto para quem não quer. Enfim, espero ter tranquilizado você, mulher magra, portadora da SOP, que quer o controle dos sintomas, quer parar de perder cabelo, quer deixar de ter aque, quer deixar de ter excesso de pelos, mas não quer perder mais peso ou emagrecer mais, porque já é magra, porque já tem um peso saudável, às vezes até abaixo do que seria o ideal. Conte com uma nutricionista para adequar o seu planejamento alimentar. Não tenha medo da dieta que trata a SOP, porque ela também pode te beneficiar.